Opa, beleza? Vamos entrar aqui no YouTube, fazer aquele testezinho, aquela conferência para saber se está tudo de boa, se estamos ao vivo, ponto com barra ciência dos dados, barra ciência dos dados, bora ver se estamos ao vivo aqui, né? Opa, acho que sim, deixa eu ouvir o áudio, beleza, o áudio tá legal aqui no YouTube, é estranho ouvir a própria voz assim, né? Eu não sei vocês, principalmente eu que edito muita aula, cara, eu fico vendo a minha voz e eu acho que eu falo cinco vezes mais fino do que eu tô falando, é sério mesmo, eu falo meu Deus, eu tenho uma voz de marreco, olha só, cara, não é possível, é o marreco que tá falando ou é o Eduardo, deixa eu dar uma olhada na velocidade aqui da internet, ver se tá tudo beleza, tá indo, tá beleza, bora ver o Facebook aqui também, né? Afinal de contas eu quero qualidade pra vocês aqui, né? Então beleza, Facebook também, e aí eu fico desse jeito, né? Eu falo assim, caraca, que voz é essa, Eduardo? Pelo amor de Deus, que voz é essa? Mas é assim mesmo, né? Facebook testado, YouTube testado, bora mandar mensagem agora pra galera do nosso Telegram também, né? Vamos lá, galera do Telegram, clica aí, chega junto, chega junto, todos os grupinhos aqui das maratonas, galera que vai participando da maratona, eu vou sempre avisando aí que a gente tá ao vivo pra gente atingir a quantidade maior de pessoas, afinal de contas essa mensagem ela tem que chegar pra muita gente sentir esses dados, pra muita gente, por quê? Porque tem muita gente precisando, muita gente precisando, opa, beleza? Boa, mano! Emanuel Veiga, mais uma tarde, tamo junto aqui, sorriso, mato grosso com satisfação, mano, fico muito feliz de ver você aqui, sempre, todas as lives juntinho aqui, cara, pra aprender sem perder tempo, né não? Beleza? Que bom, cara, que fera, chega junto que a gente vai detonar num conteúdo muito tora, hoje, cara, geralmente hoje é uma das lives onde eu entrego, assim, uma quantidade de conteúdo mais relevante aí pra vocês, né, junto com os projetos aí, a gente entrega, é um verdadeiro beabá, né, é um verdadeiro GPS, como eu falo pra vocês, aqui tá o GPS, beleza? Chegou aí também, cara, já vai falando aqui, que nem Emanuel, ó, fala de onde você veio, fala de onde você veio, enquanto eu só tô configurando aqui as redes sociais, só pra gente já começar essa parada, beleza? Eu queria saber se o meu áudio tá bacana, pode me dar um feedback aí? Se o meu áudio tá legal, e se o vídeo também, né, se o vídeo tá chegando aí direitinho, beleza? Me dá um ok aí, só pra eu continuar, tranquilo? Áudio e vídeo, galera, dá um feedback aí, o vídeo tá legal, tá chegando direitinho, beleza? Enquanto isso eu tô olhando aqui o chat, galera, tá chegando, vambora galera, vambora, é 4 e 7, faltam uns minutinhos aí, mas se eu ver que entrou uma quantidade bacana aqui, eu já começo a aula, beleza? Se bem que do jeito que tá aqui, já dá pra mandar ver, vamos embora, hein? Vamos lá, tá show? Sem atraso? Fechou, cara, que massa, beleza? Vamos embora, bora pra frente, porque esse conteúdo de hoje vai ser um conteúdo, cara, vai ser um conteúdo tora, 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 tora. E galera, o negócio é o seguinte, cara, eu não sei se você sabe, talvez você sabe, talvez não, mas eu tô com um molequinho aqui em casa, novinho, né? Então meu terceiro filhote chegou, é o Noah, e o Noah, rapaz, tá me surpreendendo, até que eu tô conseguindo dormir mais do que eu pensei que eu pudesse sonhar que eu fosse dormir, né? E afinal de contas, com recém-nascido em casa, quem já foi papai sabe como é que é. Então tem, tá até brincando esses dias com um colega meu, ele tá falando assim, cara, eu não lembro a última vez que eu dormi uma noite inteira, e cara, realmente é desse jeito, eu também não lembro não, eu acho que deve ter mais de 11 anos, que é a idade do meu filho mais velho, né? Porque o meu filho mais velho tem 11 anos, e desde que a gente vira pai, a gente tem o costume de levantar, nem que seja pra ver se o filho tá ali com a cobertinha, se não tá com frio, né? Então essa é a rotina do papai, cara, então assim, eu já, não durmo a noite inteira, mas o Noah tem permitido dormir uma grande quantidade do tempo, que eu lembro que quando é bebezinho, cara, é difícil, mas você acostuma, cara, você acostuma. Por que que eu tô falando isso? Porque a nossa jornada aqui como cientista de dados é desse jeito também. Uma hora você vai chegar e vai falar assim, caraca, velho, eu nem queria estudar isso aqui não, eu tô cansado, eu tô com a mente pesada, mas aí você vai lembrar do seu propósito ali, lembrar de onde você quer chegar, e quando pensa que não, cara, você vai, cada vez que o tempo passa, menos esforço você precisa fazer, porque aquilo vai se tornando um hábito, né? Então, hoje eu já acordo naturalmente, ainda que esteja tudo bem, por mais que o Noah tá tranquilo por enquanto, tá de boa, tô conseguindo dormir legal, eu acabo acordando, por quê? Porque tem que ir lá ver se o moleque tá com o pé de fora, se precisa cobrir, e isso é normal, a gente acaba acostumando até com isso, olha só, né? Se você não tem filho e dorme a noite inteira, certamente deve saber o que que eu tô querendo dizer, né? Cara, você não dormir uma noite inteira, assim, sem acordar pelo menos uma vez, e eu só tenho essa recordação quando eu era solteirão, não tinha, ou quando eu era casado também, mas quando eu não tinha filho, né? Então, o que que aconteceu? Foi hábito, né? Foi simplesmente hábito, beleza? Bora pra frente aqui, bora começar então, cara, eu vou começar essa aula aqui, porque eu quero respeitar aí o tempo de vocês, afinal de contas são 16 e 7, e é a hora, geralmente, que eu costumo iniciar aqui o nosso bate-papo, beleza? Bora pra frente então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da semana de preparação pra maratona Ciência de Dados. Nessa maratona, eu trago pra vocês oportunidades e obstáculos aí na jornada do Cientista de Dados, porque como todo percurso, a gente pode ter alguns atalhos, a gente tem que tomar cuidado com alguns obstáculos que a gente tem pelo meio do caminho, mas existem aquelas pistas que são mais, mais curtas, digamos assim, e que você pode evitar ali economizar combustível seguindo exatamente esse percurso, seguindo esse GPS. E é exatamente isso que eu tô aqui, pra isso que eu tô aqui, pra oferecer exatamente essa oportunidade e pra que vocês tomem cuidado com os obstáculos aí, que vocês possam encontrar na beira do caminho. Beleza, Eduardo, mas eu tô chegando agora, não participei das outras lives, como é que é essa parada aí? Fala pra mim direitinho. A gente começou na segunda-feira essa semana de aquecimento, e essa semana de aquecimento, essa semana de preparação pra maratona, eu geralmente trago pra vocês conteúdos que vão mostrar a oportunidade da ciência de dados, aquilo que é relevante pra você, aquilo que vai fazer com que você se sinta ali mais seguro pra navegar nesse mar da ciência de dados, e também tô mostrando ali formas de você superar alguns obstáculos. Então, na segunda-feira, a gente falou de uma oportunidade, de um atalho, que é entender qual é o caminho a se percorrer pra ser um cientista de dados. Porque, na verdade, o que a gente encontra é que há uma confusão muito grande, a gente não tem, assim, uma linguagem única pra dizer o que é ciência de dados, e cada faculdade, cada curso é capaz de você encontrar ali um conceito diferente. Então, o conceito que eu tô trazendo aqui, geralmente, é um compilado daquilo que eu acredito, por ter visto ali nos meus estudos, e no campo de batalha das empresas também, afinal de contas, há mais de 12 anos, 15 anos, eu tô trabalhando com isso, eu enxergo isso, a ciência de dados, dessa forma, não só ali nos estudos, na teoria, mas nas práticas das empresas também. Então, muito simples é o fato de você precisar compreender o que é, qual é o caminho que precisa percorrer pra ser um cientista de dados. E a gente falou exatamente sobre isso na live número 1. Então, na live 1, a gente falou qual era o caminho a se percorrer pra ser um cientista de dados. Isso era um grande atalha, porque se você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve, diria o gatinho ou o lobinho lá da Alice no País das Maravilhas. Eu não sei qual é o bicho que falava isso, mas é um bicho que falava com a Alice lá. É exatamente isso. E aí, galera, o que a gente falou na primeira aula? Na primeira aula a gente falou foi do seguinte, a aula de hoje é que a gente vai falar, né? O caminho a percorrer que é o GPS. Na primeira aula a gente falou foi, precisava entender o que que era o cientista de dados, o que que esse cientista de dados fazia. E aí a gente descobriu que cientista de dados, eu não preciso ter um PHD pra ser um cientista de dados, eu não preciso ser estatístico, matemático, engenheiro da computação, nada disso. Eu preciso entender quais são as habilidades que a galera requer de um cientista de dados. Esse foi a primeira live. A live de ontem, que foi a segunda live, a gente falou do obstáculo. O que obstáculo, Eduardo? É exatamente entender, cara, que você não precisa ser um PHD pra ser um cientista de dados. Simples assim. Por quê? Porque você precisa simplesmente focar nesses caras aqui, ó, nas habilidades que são necessárias e simplesmente focar nelas, tá bom? Vou minimizar aqui só pra ligar o pincel do professor aqui. E aí, galera, além de não precisar ser PHD, ao se descobrir quais são as habilidades necessárias pra ser um cientista de dados, qual é o seu objetivo? Pô, você sabe quais são as habilidades necessárias? Então, se eu ainda não tenho, qual é o meu objetivo? É focar nelas, né? É correr atrás de se adquirir essas habilidades pra que você possa se considerar um cientista de dados e trabalhar com a ciência de dados. Afinal de contas, as empresas, quando estão contratando profissionais em ciências de dados, elas estão querendo saber o que você já fez, o que você consegue fazer. É muito mais, isso vale muito mais do que um certificado qualquer de uma graduação, de uma pós-graduação, de um mestrado, tudo bem? Inclusive, quando a gente olha e para pra pensar no nosso sistema hoje em dia, pensa aí, o cara, ele forma, ele tem uma graduação, tem um diploma. Esse diploma garante alguma empregabilidade pra ele? É muito difícil, né? Geralmente serve pra fazer uma peneira, tipo, concurso público, eu quero só o médico. Aí, o cara tem que mostrar o diploma pra assumir esse cargo de médico. Agora, no dia a dia, as empresas podem até pedir, porque vai ser um plus. Mas, no bate-papo, não adianta nada você ter a graduação, a pós-graduação e o mestrado, inclusive, se você não sabe lidar com as ferramentas ali, não tem ali o engajamento de se entender o que você pode fazer, quais os projetos você pode realizar com ciência de dados. De nada adianta, tá bom? Então, hoje, eu quero mostrar pra você exatamente isso. Eu quero mostrar qual é o caminho, qual é o GPS, Eduardo, você me prometeu que ia me dar hoje o GPS e eu quero o GPS. O GPS eu vou te entregar aqui agora. Com esse GPS, se você focar nisso que tá aqui, em muito pouco tempo, você já tem condições plenas de disputar qualquer tipo de cargo para cientista de dados. É claro que existem cargos que vão querer que você dê um passo além. Ontem eu conversava com um de vocês aqui online, um colega online, que ele perguntava, Eduardo, o que eu preciso fazer para ganhar um salário de 20 mil? E eu falava, cara, você é um salário acima da média, então, para você ganhar um salário acima da média, você vai precisar saber além da média também. Então, o que eu tô trazendo aqui é um conteúdo que eu acho que são conteúdos pilares e daqui para frente você tem condições de escolher um norte, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho alunos aqui que entraram, engajaram ali no projeto, fizeram o CDP e que hoje estão trabalhando com visão computacional, reconhecimento de documentos. Tem outros alunos que estão indo ali mais para a parte de processamento de linguagem natural, trabalhando com chatbot. Enfim, essa é a jornada do cientista de dados. Ele tá sempre focando e eu, é exatamente isso que eu aconselho cada um de vocês, focar naquele conteúdo que você ache mais interessante. Porque, afinal de contas, quanto mais você mostra ter domínio de uma área, mais requisitado você fica sendo. É ou não é? Não é assim nas grandes empresas? Ah, o cara que sabe disso aqui é fulano de tal. Então, bora atrás de fulano de tal. Não é assim que funciona? Então, você também pode seguir esse mesmo caminho. Beleza? GPS é esse. Entender qual o caminho a percorrer para ser um cientista de dados. Eu, como sempre, deixo o link aqui de um mapa mental para você ir se habituando a trabalhar, a ser organizado aí como um cientista de dados para que você compreenda aqui todo o passo a passo que você precisa ter aqui. É o documento aqui da jornada, atalhos e obstáculos do cientista de dados, tá bom? Fica aí para você estudar bastante. Mas vamos lá. Eduardo, fala para mim, então, quais são os passos necessários? Qual é o GPS, Eduardo? O GPS, eu desenvolvi ele aqui em cinco grandes passos, beleza? São cinco grandes passos e eu vou mostrar para você exatamente o que você precisa saber para chegar do outro lado, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo é o seguinte. A gente falou já nas lives anteriores que existiam skills básicas. Entre as skills básicas, a gente viu que tinha algumas habilidades mais qualitativas e hoje eu estou trazendo para você duas skills básicas, mas que não são qualitativas, são quantitativas, beleza? Quais são essas habilidades, Eduardo? Bem, galera, eu estou falando hoje em dia de uma linguagem de programação que ela talvez seja a linguagem que mais cresça no mundo, não estou falando do Brasil, não estou falando só em ciência de dados, inclusive, tá bom? Estou falando da linguagem de programação que mais cresce no mundo, mais até do que o Java, galera. O Java é essa linguagem aí que implementa a web aí, né? Essa linguagem poderosíssima aí. E nós estamos falando de uma linguagem que está destronando o Java em crescimento, galera. É o Python, galera. O Python você consegue ali fazer você, você vai ver aqui, eu vou mostrar para você, o Python ele consegue ir desde as origens do entendimento do problema que você vai resolver com ciência de dados até a entrega do sistema, até a entrega da aplicação. Então, a programação Python, ela hoje, e é interessante falar, né? Python orientado à ciência de dados, né? Para você que quer ser cientista de dados, Python orientado à ciência de dados, porque senão você vai sair daqui correndo, vai se matricular num curso de Python, e aí você vai ficar louco porque Python você consegue construir até robô, né? Então, tem que ser Python orientado à ciência de dados. Python é uma linguagem que vai muito além do que o mero trabalho de cientista de dados. Python é muito grande. Então, quando eu falo de skill básico, eu estou falando de Python orientado à ciência de dados. Tudo bem? Uma dica para você, eu tenho aqui no portal ciencedosdados.com, vou mostrar para você aqui, o portal ciencedosdados.com. Tem um curso gratuito aqui dentro, tá? Cursos gratuitos, tem um curso de Python Analytics Fundamentos. Cara, entra aqui, se inscreve, tem curso gratuito de boa para você, tá aqui. Esse curso, Python Analytics Fundamentos. Esse curso, você tem ali algumas dezenas de aulas que vão introduzir você ao mundo da ciência de dados. Então, eu estou ensinando ali você a colocar o pezinho na água ali, na programação Python, para compreender como que a gente utiliza isso na ciência de dados. Por quê? Porque Python é a linguagem mais utilizada. Eu gosto de ensinar o SaaS, porque, cara, o SaaS é apaixonante, mas poucas empresas têm acesso, porque é uma ferramenta cara. Eu gosto de estudar R, é uma ferramenta muito interessante, principalmente para a estatística em si. Só que eu acredito que ela é mais limitada do que o Python, e por isso eu ensino o Python. Eu quero que você tenha foco e saia logo do outro lado. Se você quer aprender logo o SaaS, quer aprender o R para já se sentir diferenciado, para já ser diferenciado na hora de fazer um processo seletivo, alguma coisa do tipo, tudo bem, pode fazer. Mas o Python é a linguagem mais completa, principalmente para quem está começando. E esse é o meu objetivo e eu quero mostrar para você que está iniciando a jornada para ser cientista de dados, tudo bem? Uma outra skill básica, uma outra habilidade básica que você precisa ter é o conhecimento ali mediano de estatística. Você precisa entender ali o básico da estatística. Você precisa entender o beabá da estatística. Porque, afinal de contas, a gente toma muitas decisões e a gente conhece os dados de forma muito mais aprimorada quando a gente aplica ali as técnicas estatísticas em cima dos dados. Porque, afinal de contas, olha só, se fosse para simplesmente ler tudo que a gente tem disponível, a gente leria como a gente lê um livro, né? Então, lê todas as páginas do livro e tal. E aí você pode depois dizer de que se trata o livro. Só que a real é que a gente não tem tempo de fazer isso, não. A gente precisa analisar números e mais números. Vou dar um exemplo. O Banco do Brasil tem 100 milhões de clientes, vai. 100 milhões de clientes. Você tem condições de fazer um resumo da idade desses clientes sem utilizar a estatística? Não tem como, né? Então, você precisa utilizar alguma técnica que ela te mostre ali, em grandes números, o que significa, qual é a abrangência de cada uma dessas informações que a gente está analisando. Então, a estatística básica, ela vai trazer para você o conhecimento necessário para você já começar a ter interpretações, insights sobre os dados. Aqui, nessa parte, você já tem condições de resolver N problemas de várias empresas. Sabia disso? Existem empresas que, muitas vezes, ela não tem ali um profissional que saiba o mínimo da estatística e, muitas vezes, ela toma decisão simplesmente por costume, simplesmente por... o gestor já está acostumado ali com a lead do dia a dia, mas baseado em números, cara, é muito difícil. E aí, o que que acontece? Se tivesse ali um analista de dados que tivesse conhecimento na estatística, o gestor poderia tomar decisões baseadas ali no costume dele, no dia a dia, de estar trabalhando ali no campo de batalha, mais os dados que ele tem em mãos, né? Sejam dados dele, dados dos seus clientes, dados do mercado em si, porque, afinal de contas, você não pode sair investindo ali sem fazer uma pesquisa de mercado, sem saber se o seu produto vai dar bom ou não, sem saber se o seu serviço está sendo requisitado ou não. Então, você precisa tomar decisões baseadas em dados, não é mesmo? Então, essas são skills básicas que eu acredito que, cara, são fundamentais para o cara que vai ser um cientista de dados, porque o cientista de dados vai lá na frente pegar todos esses insights, construir máquina preditiva, entregar aplicações, e aí, para você chegar nesse nível de entregar aplicação, você vai precisar de uma linguagem de programação e um conhecimento ali numérico, digamos assim, tá bom? E por isso que eu falo a matemática básica, a estatística básica. Tranquilo? Esse é o primeiro passo, é o primeiro guia que eu dou para você aqui do GPS, para você conseguir chegar do outro lado e se considerar um cientista de dados disputado no mercado. Esse primeiro passo, eu já estou trazendo para você aqui uma forma gratuita de se aprender essa parada, que é a programação Python, lá no portal ciência dos dados.com, dá um pulinho lá, e tem ali o seu primeiro contato com a programação Python, tudo bem? Então, beleza. Para a estatística básica, cara, se você olhar todos os projetos que a gente tem aqui no canal, então, eu vou pegar, por exemplo, aqui no YouTube, se você olhar aqui no YouTube e olhar todos os... Eu vou pegar uma playlist aqui, por exemplo, a playlist Ciência de Dados na Prática, está aqui, essa playlist aqui, está vendo esses 56 aqui? São 56 projetos. Praticamente 90% desses projetos, a gente tem uma análise dos dados, análise exploratória dos dados, e análise exploratória dos dados a gente faz utilizando o quê? A mera e boa matemática, estatística, tá bom? Então, já é mais uma fórmula, você tem aí 56 projetos para você detonar aí, assistir cada um desses projetinhos completinhos para você, e aprender um pouco mais da estatística básica. Tranquilo? Esse é o primeiro passo. Você saindo desse primeiro passo, aí você já se considera aí com um pedacinho do GPS aí nos seus pés. Tranquilo? Esse é o primeiro passo, tá bom? Bora para frente. Eduardo, fala para mim agora do passo número 2. O que mais eu preciso saber e em que ordem, Eduardo? Eu já sei a skill básica, já vou correr atrás do Python, já vou aprender estatística, mas e agora? Fala para mim. Passo 2. O passo 1 já está aqui masterizado. E aí eu trago para você exatamente as ferramentas, tudo bem? Então, você vai precisar entender que você vai se conectar com dados para fazer o seu trabalho. O cientista de dados, ele utiliza os dados para auxiliar na tomada de decisão nas empresas. E onde estão esses dados? Eduardo, fala para mim. Onde estão esses dados? Em vários lugares. Eu trouxe para você aqui alguns exemplos de onde estão os dados. Então, olha só. Geralmente, quando você trabalha numa grande empresa ou numa empresa que tem ali um mínimo de estruturação dos seus dados, as empresas estão com os seus dados armazenados em bancos de dados, tudo bem? E aí, os bancos de dados existem diversos, tudo bem? Existem SQL, CERV, DB2, PostGRI, MySQL, SAS, enfim, uma infinidade de bancos de dados, tá bom? Mas o que eu digo para você é que você vai precisar entender que existe uma lógica de conexão com esses dados. E a forma de conexão, ela pode ser ímpar, pode ser única em cada um desses bancos de dados. E aí, é óbvio, você não vai precisar aprender todas as conexões. À medida que você precise trabalhar, você entenda que existe um script. E aí, você vai utilizar esse script para fazer a sua conexão. Seja com DB2, seja com SQL, seja com SAS. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. Estava trabalhando num projeto no Banco do Brasil, e aí a gente tinha N informações no nosso servidor, lá dentro da própria diretoria. O servidor utilizava o banco de dados PostGRI, beleza? Então, tinha lá várias informações aqui dentro que a gente precisava utilizar. Só que a galera que estava começando a trabalhar tinha acesso ao servidor SAS e não entendia como que ia fazer para utilizar os dados que estavam nesse banco de dados. Por quê? Porque estava acostumado a trabalhar aqui dentro dessa ferramenta, com todos os seus bancos de dados, ali setando os servidores do próprio SAS e tal. E aí, galera, do mesmo jeito que a galera faz a conexão com o SAS, ela também faz uma conexão com um banco diferente. Você pega um script, faz o acesso lá ao PostGRI, faz o acesso lá ao MySQL e assim sucessivamente. É óbvio que cada um desses scripts aqui pode setar uma chave diferente, pode ter uma transação de acesso diferente, mas a responsabilidade de conceder essa parada para você é alguém que tem ali o DBA, digamos assim. É o cara que é o administrador do banco de dados. Então, isso é uma preocupação que eu diminuo ali das costas do cientista de dados. Eu só digo para ele o seguinte, que ao se conectar com esses dados aqui, o seu trabalho inteiro vai ser feito, sabe onde? Na sua ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, se você está usando o Python, você vai trabalhar no Python. Você só vai se conectar com o banco de dados DB2. E isso é exatamente a mesma coisa, seja com outros tipos de bancos de dados, seja com banco de dados que seja não relacional, enfim. Existe uma diferença entre bancos de dados, você não precisa saber disso agora, mas você poderia se conectar com o banco de dados de Big Data, Hadoop, do mesmo jeitinho, tá bom? Então, você vai precisar entender que existe uma forma de se conectar com os dados, tá bom? A maioria dos bancos de dados se utilizam de uma linguagem, que essa linguagem é uma linguagem de consulta estruturada. Conhecida como SQL. Então, essa aqui é mais uma linguagem que você vai precisar saber o beabá, tá bom? Você vai precisar saber o beabá do SQL para você acessar esses dados, para você se conectar com esses dados e depois, dentro do Python, você conseguir fazer o trabalho. Ah, Eduardo, beleza. Então, quer dizer que eu vou precisar de outra ferramenta? Não, dentro do próprio Python existem, inclusive, N pacotes, N pacotes, são vários pacotes para você utilizar o SQL dentro do Python. Então, assim, imagina que existe uma forma de você trabalhar ali, tabelas dentro do Python, beleza? Você pode utilizar ali os dataframes, utilizar o Pandas, mas se você estiver acostumado, você já trabalhou com SQL a vida inteira, tem como utilizar isso dentro do Python? Tem, tem pacote que, ó, você chama o pacote e aí dentro de duas linhas de código lá, você cria as linhas de código e dentro você escreve o SQL, tudo bem? Agora, Eduardo, eu nunca estudei nem SQL na vida. E agora? Cara, o SQL que você vai precisar aprender aqui é o SQL básico, tá bom? Eu vou criar para vocês aqui também, para a comunidade, os alunos do programa CDP, eu já deixo, né, uma parte exclusiva para SQL, mas para vocês aí da comunidade, eu também quero deixar esse conhecimento aqui, vou colocar aqui dentro do curso gratuito, um curso de SQL também, tá bom? Vou colocar aqui dentro um SQL para Data Science, para a comunidade também aprender essa parada, porque eu acredito que também é um pré-requisito. Então, só para fechar, o que a gente tem? A gente tem conexões com bancos de dados, que você não precisa decorar, você precisa entender que há um script, esse script também não é decorável, inclusive eu defendo para os meus alunos, cara, não decora nada não, pelo amor de Deus, você precisa ter ali uma forma, um armazenamento de scripts, digamos assim, que futuramente você vai utilizar, por isso que a gente cria portfólio, né? A gente cria portfólio porque lá na frente você, ah, pô, eu lembro que eu setei um banco de dados SQLite, como é que eu faço? Vai lá nesse script, cara, não dói e não é feio você se utilizar de um projeto antigo não, inclusive os projetos novos, eles já nascem exatamente assim, você se utiliza de várias coisas, é aquela brincadeira que eu sempre faço, para mandar um WhatsApp para minha esposa, eu não vou desenvolver um novo WhatsApp, eu vou pegar o aplicativo, instalar e mandar para ela uma mensagem, você entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente faz, a gente se utiliza do que já existe, então você vai voltar lá, vai aprender, vai pegar esse script, vai se conectar com o banco de dados e se você ainda não aprendeu SQL, você vai ali aprender o SQL básico e tem forma, Eduardo, básica de aprender SQL? Tem, tem forma básica e intuitiva de se aprender o SQL que é necessário para fazer o trabalho como cientista de dados, beleza? Eduardo, massa, saquei, entendi, já estou indo para o meu segundo passo aqui e esse passo é conhecer ferramentas, não é mesmo? Exatamente, você já sabe que você vai precisar se conectar com o banco de dados, você vai precisar mexer com SQL, SQL, você vai também precisar explorar os dados, né? Afinal de contas a gente viu que eu me utilizo da estatística para fazer a exploração dos dados, não me utiliza, Eduardo? Sim, e eu também me utilizo da programação Python em si para manipular esses dados, para entender o que esses dados significam, então eu coloco só Python aqui, tá bom? Mais à frente você vai ver que existem várias IDEs, o que são IDEs? IDEs é um ambiente integrado de desenvolvimento, é como se fosse uma ferramenta criada com algumas características dos desenvolvedores, as características únicas dos desenvolvedores para programar em uma linguagem de programação, então por exemplo, esse Google aqui, a gente está utilizando agora aqui, o Google Collab, tá vendo aqui? Collab.research.google.com, isso é uma IDE que me permite trabalhar com a programação Python, então essa é uma ferramenta, né? Essa é uma ferramenta em si. O Jupyter Notebook, quando a gente instala o Anaconda, alguns de vocês me falaram nas lives anteriores que vocês instalaram o Anaconda, instalou o Anaconda você tem a IDE, né? A IDE é Jupyter Notebook, tem até outras também, mas é uma outra forma de se programar em Python, tá bom? Então você pode explorar os dados com a linguagem de programação Python, em qualquer uma dessas IDEs que você consiga ali trabalhar, seja aqui no Google Collab, seja no Jupyter Notebook, no Visual Code, são várias ferramentinhas. Eduardo, por que são várias? Porque cada ferramenta tem uma característica. Vou te dar um exemplo, a galera do Visual Code desenvolveu uma parada que me permite fazer a conexão aqui com o CMD da minha máquina, para eu rodar a aplicação local, e aí eles já colocam ali na telinha inicial, uma caixinha para eu acessar ali o meu command, né? O meu CMD. Então, o que eles fizeram? Facilitaram a minha vida. Então, eu vou lá, aí a galera do Google foi lá e falou bem assim, cara, eu preciso fazer essa linguagem de programação crescer no mundo, bora criar um ambiente colaborativo aqui. Bora, como? Eu crio uma máquina aqui, eu não tenho várias máquinas virtuais, e aí eles criaram esse ambiente e disponibilizam máquina virtual para a gente, ó. Quando eu venho aqui e me conecto, eu estou me conectando aqui, ó, numa máquina virtual que está lá no Google. ele permite que eu acesse tanto memória em disco, quanto memória RAM. Ele mostra aqui para mim, ó, não sei se você visualiza aqui, ó. Ele mostra, ó, Eduardo, você pode usar esse tanto de RAM, e ó, Eduardo, você pode usar esse tanto de disco. Ou seja, a máquina virtual que o Google está disponibilizando aqui para mim. Beleza? E aí ele colocou por trás aqui o engine, o motor que roda essa parada aqui, o Python, tá bom? Então, você vai explorar os dados com o Python, você vai transformar os dados com o Python. O que é transformar a data, Eduardo? É você mudar ali a estrutura dos dados, é você criar novos campos com concatenação de variáveis. Tudo isso você está transformando os dados, mudar a escala dos dados. Isso é transformação dos dados, e você faz com o Python. Então, galera, você vê que Python é o poder, brother. Python é o poder. Por isso que eu trago e coloco ali o foco no programa CDP, no Python. E você vê que a maioria dos cientistas de dados se utilizam Python para resolver os problemas, tá bom? Ah, Eduardo, mas... E lá dentro, você falou também que a gente faz visualização de dados, né? Quando a gente está dentro do pipeline ali da ciência de dados. Eu não preciso fazer visualização de dados, Eduardo? Sim. E aí, como é que eu vou fazer se eu não tiver o Power BI, Eduardo, da Microsoft? Se eu não tiver o Spotify, Eduardo? Se eu não tiver o Tableau, o Click, o Excel? Como é que eu faço um dashboard bonitão desse aqui, Eduardo? Galera, existem pacotes que permitem a gente fazer tanto dashboard quanto visualizações gráficas. E está lá dentro disponível para a gente, do Python também. Então, você instala o Python. Geralmente, quando você instala o Python, você já vem com vários pacotes pré-instalados. Se ele não está instalado, você dá um pip install e manda instalar o pacote. Essa é a facilidade que a gente tem hoje em dia. É de ter uma comunidade colaborativa tão grande que a gente simplesmente chama o servidor de onde está esse pacote e manda instalar ele no ambiente onde você está. Se eu estou aqui no Google Colab e quero instalar um pacote, eu simplesmente insiro uma célula de código aqui e faço assim, ó, pip install, aí coloco o pacote que eu quero aqui e aí o pacote é instalado. Exatamente assim com essa facilidade, tá bom? Então, para visualização de dados, apesar de existirem ferramentas já muito comuns no mercado, como o Power BI, Spotify no Banco do Brasil é muito forte, Tableau e Clique, o Excel também você faz dashboards incríveis também, você também tem as linguagens que eu considero linguagem nativa, pacotes nativos do Python para fazer visualização de dados, tudo bem? Então, fechamos aqui de ferramentas no passo 2. Só resumindo, quais são as ferramentas que eu preciso para bancos de dados, Eduardo? Cara, você vai precisar entender a conexão, você não vai precisar de uma ferramenta para se conectar com os bancos de dados, tá bom? Você precisa entender como é que funciona essa conexão com a linguagem Python. Ah, se eu quiser usar o SQL, Eduardo, dentro do Python existem vários pacotes que você pode digitar as instruções SQL também para fazer o seu trabalho, já que você gosta do SQL. Ah, Eduardo, eu preciso explorar e transformar os dados, o que eu faço? Utiliza a programação Python. Então, galera, Python é o poder, tá bom? Visualização de dados, também posso usar o Python. Então, Eduardo, passo 1 e passo 2, matei no peito, já estou sentindo aqui que o GPS está bem claro para mim. Então, eu preciso simplesmente focar aqui nos meus requisitos, skills básicos de programação Python, entender um pouco da estatística básica e, cara, programação Python, né? Porque o Python tem todo o ferramental necessário para eu trabalhar como cientista de dados. Tranquilo? Passo 1 e passo 2? Massa! Bora para o passo 3 agora. Cientista de dados, o passo 3 talvez seja o passo mais apaixonante para a maioria de vocês, que é o fato da gente se utilizar de Machine Learning e Deep Learning para construir máquinas preditivas. E as máquinas preditivas, elas nos dão aquele gostinho, né? Todo mundo quer saber o futuro, todo mundo quer conhecer o futuro. E a gente nunca vai saber o futuro, essa é a real. Mas o fato é que a gente pode fazer estimativas muito confiáveis com base em dados. Os dados, eles nos dão ali um direcionamento. É como se fosse aquele... As pessoas mais velhas, né? Você não pede um conselho ali para a pessoa mais velha? Os dados, eles são esses conselhos quando você se utiliza ali toda uma estrutura, tais como máquinas preditivas. A gente consegue depender várias coisas que estão acontecendo com máquinas preditivas. E as máquinas preditivas, você detendo as preditivas. Porque aqui, no passo a passo que você está me dando, eu preciso entender mais onde que se encaixa a máquina preditiva. E eu vou explicar para você exatamente agora, beleza? Enquanto eu estou bebendo uma água aqui, me dá um alô no chat aqui para eu saber se está tudo tranquilo, beleza? Já respondo essas paradas aqui para você. Beleza? Vamos lá. Tranquilo. Por enquanto... Olha o Leandro aí. Fala, Jedi. Beleza? Tudo bem com você? Tamo junto. Vamos embora, então. Vou continuar aqui, beleza? Vamos lá, galera. É o seguinte. Só lembrando que no final eu quero responder perguntas. Então, se você ainda não tem uma pergunta na cabeça aí, já vai pensando no que você quer me perguntar, porque eu só vou sair daqui depois que eu responder todo mundo. Fechou? Combinado? Esse é meu compromisso contigo. Afinal de contas, a gente está aqui dedicando esse nosso tempo aqui. Eu quero poder entregar o máximo possível de conteúdo para vocês, porque senão eu não vou atingir o meu objetivo, tá bom? E nem vocês vão atingir o objetivo de vocês, que é aprender cada vez mais, né? Se embora, vamos lá. Eduardo, o que a gente faz com máquinas preditivas? Como é que a gente usa máquinas preditivas? Beleza. É o seguinte. Quando a gente está ali resolvendo um problema de negócio, cientista de dados, ele resolve problemas de negócio. O que é um problema de negócio, Eduardo? Geralmente, a gente vai precisar fazer algum tipo de previsão. A gente vai precisar fazer algum tipo de detecção. E para fazer esse tipo de trabalho, a gente se utiliza das máquinas preditivas, porque eles possuem algoritmos que nos auxiliam ali a entender um tipo de comportamento em si. Só que antes de entrar ali nos algoritmos e no machine learning, sim, no aprendizado de máquina, a gente tem alguns tipos de problemas que a gente costuma resolver. Existem mais, mas assim, 90% dos problemas que a gente vai resolver como cientista de dados, eles vão estar ali permeando essas três categorias, tá bom? São problemas que vão ter classificação. Já vou entrar em detalhes, fica tranquilo. Problemas que vão falar de regressão e problemas de clusterização. Eduardo, me dá um exemplo aí de problema de classificação. Olha só. Se você está querendo fazer uma previsão de se um pulmão, ele tem ali uma bactéria ou não, se você está dizendo que o 1 é possui a bactéria e 0 é não possui a bactéria, você vai criar uma máquina preditiva para me dizer exatamente isso. Eu preciso saber se o pulmão tem bactéria ou não, beleza? Isso aqui é um pulmão, né? Bem desenhadinho aqui, meu Deus do céu, mas isso é um pulmão. Para que eu possa fazer essa previsão, olha só, galera, eu preciso utilizar os dados. Eu vou ter ali uma massa de dados, e essa massa de dados vai me permitir descobrir se eu tenho características que ao estar ali trabalhando juntas, correlacionadas, me dão um indicativo de que o pulmão tem bactéria ou não. Resumidamente, é isso que vai acontecer. Quando eu tenho classes, é um problema de classificação. Simples assim. Eu não tenho a classe doente e a classe saudável aqui? Olha, o pulmão tem bactéria, então está doente. Ou 1, né? Isso depende muito. Isso aqui a gente chama de target. O que é o target? É a classe, né? A classe é exatamente o que a gente vai querer prever. A gente tem dados históricos. O que são os dados históricos? Ó, Eduardo teve COVID, ficou internado e tinha uma bactéria no pulmão. Então, e teve pneumonia. Então, Eduardo tinha uma bactéria no pulmão. Então, dado esses dados que existem aqui, eu consigo fazer a correlação sobre todas essas variáveis aqui e pegar um novo paciente e conseguir chegar numa estimativa ali com um certo percentual de assertividade e dizer se esse novo paciente que eu estou passando na máquina preditiva tem uma bactéria no pulmão ou se o pulmão dele está ali limpinho. Dada essas variáveis aqui. teve COVID, está com pneumonia, está internado, enfim. Dadas essas várias variáveis, eu consigo fazer esse tipo de abordagem. Esse é um exemplo clássico de problemas de classificação. Tranquilo? Outro exemplo. Vou dar o exemplo aqui para a galera que já participou da maratona. Eu quero saber qual é o risco do cliente. Se é alto, se é médio ou se é baixo. Eu não tenho três categorias aqui? Então, eu vou jogar ali um cliente e aí a máquina preditiva vai falar Ah, esse cliente é A. Ah, esse cliente é médio. Ah, esse cliente é baixo. Tenho três categorias. Essas categorias são classificações, né? São classes, né? Então, por isso que é um problema de classificação. Tranquilo? Matamos um tipo de problema de negócio que a gente resolve. Quando a gente quer prever um valor, por exemplo. Cara, eu tenho aqui um valor do limite do cheque especial do cara. Então, eu quero saber qual é o valor que eu devo colocar de cheque especial para esse cliente. Ah, é um valor, né? Então, eu tenho lá dois mil reais de cheque especial. Isso significa que o banco rodou uma máquina preditiva e falou assim. Cara, para esse cliente aqui eu dou dois mil de limite. Não é assim que funciona? Não é assim? Você não tem um limite? É claro que o seu limite deve ser muito maior que o meu. Mas, a gente, né? É bom que você nem utiliza esse limite, inclusive, né? Porque se você tem um valor aqui, o valor você está resolvendo. Você tem um problema de regressão, tá bom? Quando tem valores. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo do cheque especial. Mas, eu quero prever qual é o valor do carro. Eu quero prever qual é o valor do carro. Então, eu tenho várias características de carros. E aí, eu quero prever qual é o valor desse carro. Esse carro aqui vai valer 100 mil reais. Esse carro aqui é valioso. Ah, não. Esse outro carro aqui vai valer 150 mil reais. É uma Range Rover Evoque. Então, quando você quer prever valor, você está utilizando... Você está com um problema de regressão para se resolver. Tranquilo? Então, se eu tenho classe, é classificação. Se eu tenho valor, é regressão. Agora, se eu não tenho nenhum dos dois, Eduardo. Se eu estou querendo fazer ali uma previsão ali para que eu possa saber se o cliente está mais propenso a fazer um negócio ou não. Ali, eu quero separar o cliente em grupos. Eu não tenho um target. Eu quero saber se esse cliente está mais grupo A, grupo B ou grupo C. Se é mais um cliente alta renda. Se é um cliente ali de renda média. Ou se é um cliente da classe C, renda baixa. Eu só preciso agrupar os meus clientes dessa forma. Por quê? Porque aí eu vou colocar... Eu tenho um produto de alto valor. Eu quero colocar ali o meu produto. Anunciar somente para os meus clientes de alto valor. Tem como fazer isso, Eduardo? Você está fazendo um cluster, né? Você está fazendo uma clusterização, um agrupamento. Tá bom? Então, é isso que a gente está fazendo. É um problema de negócio que a gente está tentando resolver. É um problema de clusterização. Tranquilo? Por que que isso é importante? Porque dependendo do problema de negócio que você vai resolver, é que você constrói ali a máquina preditiva com o machine learning. Machine learning nada mais é do que o aprendizado de máquina. Esse aprendizado de máquina, você utiliza algoritmos. E existem algoritmos para fazer aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem por reforço. Então, você tem um mapinha mental onde eu vou mostrar isso em detalhes para você, mas para cada um dos tipos de aprendizagem, você pode escolher algoritmos diferentes. Que algoritmos, Eduardo? Os mais diversos. Então, eu geralmente foco naqueles que mais são utilizados, ou aqueles que a gente vê que são os algoritmos que estão trazendo melhores resultados, porque isso tudo é muito, como é que eu posso dizer, né? Volúvel, a palavra certa. Isso é muito mutante, sei lá também, falei a palavra ruim, né? Mas isso é muito, muda muito com o tempo, pronto. Resumidamente é isso, muda muito com o tempo. A gente teve uma época em que a gente utilizava muito ali regressão, né? Então, a gente utiliza as regressões, regressão logística, regressão linear, regressão múltipla. Aí, começou a aumentar ali o poder computacional, a gente já começou a utilizar ali KNN, começou a utilizar Navy Base, algoritmos baseado em árvore, e assim vai crescendo, galera. Então, a gente está, hoje a gente está na vibe do Deep Learning. Poucos profissionais ainda são capacitados para trabalhar com Deep Learning, mas a gente vai chegar lá. Mas, antes, aqui ainda no aprendizado de máquina, ainda tem muito algoritmo massa para a gente trabalhar. Por quê? Porque ainda são muito bons. E aqui eu trouxe uma só, aqui são alguns exemplos, né? Regressões, Navy Base, KNN, esse KNN aqui, algoritmos baseado em árvore, redes neurais, são os mais diversos tipos de algoritmos que a gente pode utilizar para resolver ali problemas de classificação, regressão e clusterização. Por que que tem aqui, Eduardo, supervisionada, não supervisionada ou por reforço? São os tipos de machine learning, os tipos de aprendizado de máquina. Aprendizagem supervisionada significa que você tem dados históricos. Ou seja, lembra o exemplo que eu dei ali? Dadas variáveis, aqui o paciente tem... O Eduardo tinha uma bactéria no pulmão, o Eduardo não tem a bactéria no pulmão? Eu já tinha esse retrato ali, depois eu peguei dados de outro cliente, e aí eu fiz a previsão se o cara tinha ou não bactéria no pulmão? A gente estava utilizando dados históricos. Então, isso é aprendizagem supervisionada, quando você tem dados históricos, né? Então, quando você tem dados passados, e o rótulo, o target, mostrando as características das pessoas que tinham doença e que não tinham doença, para que você possa jogar um algoritmo para fazer aí a predição, tá bom? A previsão. E aprendizagem não supervisionada, Eduardo? Olha só, esse exemplo que a gente acabou de falar aqui, da clusterização, é um tipo de aprendizagem não supervisionada. Eu estou utilizando, por exemplo, um algoritmo aqui, conhecido como K-Means, para agrupar. Então, o K-Means, ele vai nos ajudar a criar esses três grupos. O grupo lá dos clientes de alta renda, baixa renda, de renda média. Por quê? Porque eu não tenho target nenhum. Eu estou, na verdade, criando um target, que é a previsão, que ele vai me dizer depois, né? Que o cara tem renda alta, está no grupo da renda média, está no grupo da renda baixa. Então, isso é aprendizagem não supervisionada, tá bom? E aprendizagem por reforço, é uma aprendizagem que eu não costumo ensinar não, que ela é um pouco mais complexa, beleza? Vou deixar essa aqui, para que você não tenha muita coisa na cabeça. Afinal de contas, você já está tendo um caminhão de conhecimento hoje aqui, né? Fala sério. E você está só no passo três dos cinco passos ali do GPS para você se tornar um cientista de dados, beleza? Mas vamos para frente. Isso tudo com método, com mentoria, com passo a passo, com muitos exercícios, com projetos de caso da vida real, com comunidade, com exemplo de outros alunos, com exemplo desses alunos em outras empresas. Cara, fica tudo muito mais fácil. Por isso que eu falo que tem que seguir o GPS, tem que ter um passo a passo, senão você fica perdido, brother. Vai jogar no YouTube e você vai ficar maluco, tá bom? Beleza? Então, olha só, aqui é uma nuvem aqui, uma nuvem não, um mapinha também, um mapinha mental, que é bem interessante, olha só. Ele fala o seguinte, ó, nós vamos falar aqui de Machine Learning, tá bom? A Machine Learning tem uma aprendizagem conhecida como clássica, tá bom? Aqui, aprendizagem clássica é a 1, aprendizagem por reforço e os métodos ensemble, tá bom? O que significa isso, Eduardo? E tem mais, né? As redes neurais, são quatro, tá bom? Olha só, a aprendizagem clássica, ela tem as técnicas supervisionadas, que a gente acabou de ver, e não supervisionadas. Dentro das técnicas supervisionadas, eu posso resolver problemas de regressão, e aí eu tenho aqui alguns tipos de regressão, regressão linear, polinomial, RID, laço. Eu tenho problemas de classificação, aí eu tenho aqueles algoritmos que a gente viu, KMN, Navy Base, SVM, Decision Tree, regressão logística. Aí eu tenho os algoritmos não supervisionados, para resolver problemas de clusterização, de agrupamento, que é o que a gente viu, né? Olha o KMIS aqui, o que a gente usou, o exemplo. Mas eu tenho outros, ó, DB Scan, Aglomerative, MinShift, FUSE. Tem lá reconhecimento de padrão, que também é não supervisionado, né? Tem aqui alguns algoritmos. Redução de dimensionalidade. Olha o PCA aqui dentro, galera, tem um vídeo do PCA. Depois vocês entram lá e vejam o que é o PCA, tá bom? Tá aqui, é um tipo de redução de dimensionalidade. Só para resumir isso aqui para vocês, o PCA a gente cria ali, né, componentes principais. Então eu tenho, às vezes, lá, 180 variáveis. Eu não tenho condições de criar a máquina preditiva com 180 variáveis. Mas eu posso utilizar todas elas, e transformá-las em componentes principais. Aí eu crio lá, sei lá, 10 componentes principais por meio da álgebra linear. É mais complexo, mas é uma parada muito tora também, que ajuda muito para quem está com esse problema aqui. Eduardo, eu tenho 200 variáveis e eu quero criar uma máquina preditiva e não quero fazer isso com as 200 variáveis, não. Pelo amor de Deus. Todas são boas, não joga fora, não. Então bora fazer um PCA aqui, beleza? Então, resumidamente, é mais ou menos assim, tá bom? Então, aqui é a aprendizagem clássica. Aqui é a aprendizagem clássica. A gente estuda com grande profundidade. A maioria desses algoritmos aqui, cerca de 70% dos algoritmos que estão aqui, eu geralmente tenho já aqui no canal, nos projetos que a gente resolveu, você vai ver uma infinidade de problemas de negócio sendo resolvidos com esses algoritmos que estão aqui, tá bom? Isso tudo são os algoritmos aqui na linha, né, na folha aqui fora, tá bom? Agora, a gente, lembra que eu falei que as coisas evoluem com o tempo? Então, os métodos ensemble são ali uma parte da evolução dessa parada. Os caras foram lá e falaram assim, cara, beleza, eu quero criar um algoritmo diferente. Aí os caras foram lá e criaram a Decision Tree, algoritmo que é a árvore de decisão. Não satisfeitos, os caras falaram, cara, não quero só uma árvore não, eu quero várias árvores. Aí os caras criaram o Randall Forest e por aí vai. Os métodos ensemble significam agrupamento de modelos. Então, o Randall Forest é, sei lá, um agrupamento de Decision Tree, eu posso ter mil Decision Tree aqui dentro, tá bom? Aí os caras derivaram aqui do Randall Forest, ah, eu quero construir um algoritmo que corrija os erros do modelo atual com o modelo anterior. Ah, aí criaram o método Boosting. Aí o modelo de hoje, ele corrige os erros do modelo anterior. Olha que tora, né? Então, a gente vai evoluindo e vai aprendendo cada um desses algoritmos aqui também. Eu foco isso aqui bastante aqui no CDP, porque isso aqui é muito importante. Tem algoritmos aqui que são excelentes, tá bom? E aqui, mais avançado, o aprendizado por reforço, que eu falei que eu não mostro pra vocês. E as redes neurais. As redes neurais, eu já trouxe alguns vídeos também aqui de Multilayer Perceptors. redes neurais, galera, nada mais, nada menos do que uma aproximação, galera, uma aproximação do neurônio mesmo. A gente chama essa paradinha aqui de neurônio matemático. Ele recebe os inputs, tá bom? Também tem uma aula de redes neurais, onde eu explico direitinho como que funciona toda essa parada toda aqui. Por quê? Porque começou ali com o Multilayer, começou com o Perceptor, depois com o Multilayer Perceptor. E aí foi criando novos frameworks ali, onde hoje a gente tem vários frameworks pra resolver ali visão computacional, computer vision, NLP, que é processamento de linguagem natural, natural language process, ou seja, aquelas coisas de voz, de texto, tá aqui, NLP, e visão computacional, reconhecimento de imagem, reconhecimento de face, tá aqui, visão computacional. Tá bom? Então esse é o resumão aqui do Machine Learning que eu queria trazer pra você, tá bom? Agora, esses, a gente tá falando de algoritmos, quando a gente tá falando do Machine Learning em si, e quando a gente mergulha um pouco mais nos níveis de dificuldade, que a gente fala de Deep Learning, aí a gente já fala de um framework em si, né, que um framework que tem muito mais especiais do que os simples algoritmos, né. Então a gente tem alguns algoritmos, alguns frameworks aqui pra resolver problemas de Deep Learning, tais como TensorFlow, Keras, PyTorch, então estão todos aqui, ó, Maisa, Keras, Teano, PyTorch, TensorFlow, são alguns dos frameworks de Deep Learning pra gente resolver problemas que se utilizam de Deep Learning. Tudo bem? Então esse é o passo 3, cara, cientista de dados, precisa saber isso, Eduardo? Precisa, cientista de dados. Isso aqui, inclusive, é a cereja do bolo. Por que que hoje em dia o BI, galera, tá ficando pra trás? Porque o BI, ele tem uma análise muito de retrospectiva. Com uma análise de BI, você mostra o que acontece de hoje pra trás. E aí vem ciência de dados com todos esses algoritmos e todos esses frameworks e consegue fazer a tal da extrapolação que eu falei no início, que é aquela parada de você querer conhecer um pouco mais do futuro, né. Então, e isso funciona que é uma beleza. Você tem ótimas e excelentes formas de se testar isso aqui. E isso aqui é muito testado pra saber se vale a pena ou não. Me diga como que isso é testado, Eduardo. No dia a dia, no campo de batalha, as empresas quando colocam uma máquina preditiva, a primeira coisa que ela faz é já bora fazer ali o teste pra saber se quando acontecer a situação lá que a gente tá querendo, a gente olha pra ver se... é o monitoramento que a gente chama, né. Pra saber se realmente se enquadrou ali naquilo que a gente tava prevendo. E aí a gente vai ver na prática ali, não só com os dados históricos do passado, se eu tô falando de aprendizagem supervisionada, né. Tô falando do dado real que aconteceu. E isso é muito monitorado, galera. Inclusive, tá bom? Beleza? Matamos o passo 3? Passo 1. Cara, vou precisar saber um pouco de programação, sim, do Python. Focar da ciência de dados. Vou precisar saber de estatística. Vou precisar conhecer ali algumas ideias em Python pra eu trabalhar com ciência de dados. Vou precisar conhecer machine learning. Que mais, Eduardo? Tô achando massa. Fala mais pra mim aí. Cara, eu quero trazer pra você aqui agora a forma... De nada adianta você criar a máquina preditiva se você não usar essa parada. É ou não é? E respondendo de uma outra forma também o porquê que você não usa o R, Eduardo. Pra que isso aqui, o passo 4, talvez seja a explicação melhor que eu possa dar. Que é exatamente o deploy. A forma de você implementar. Então, você constrói a máquina preditiva e você consegue implementar ela de forma muito mais fácil, utilizando a linguagem Python, do que o R. Por quê? O Python tem esses diversos pacotes aqui. Eu trouxe três. Inclusive, a gente vai utilizar um deles aqui na maratona. Não vou dizer qual é. Pra você ficar aí com surpresa. Curioso pra saber aí qual é esse pacote. Mas a gente vai utilizar um desses pacotes aqui, um desses frameworks aqui, pra que a gente possa fazer a implementação. O que é a implementação, Eduardo? Me fala aí. A implementação é utilizar a máquina preditiva pra resolver o problema de negócio que a gente criou. Então, se eu tô querendo saber qual é o risco do cliente, eu tenho que... Eu crio uma máquina preditiva. Vou passar novos dados do cliente. Aí, vou apertar o botão de previsão, né? A máquina preditiva vai fazer o cálculo e vai me dizer qual é o risco do cliente. Mas onde que ela vai me dizer isso? Em que lugar? É esse lugar que é a implementação aqui, ó. Então, eu posso fazer essa implementação por meio de o Flask, Jungle, Streamlit. São pacotes que vão nos ajudar aí a fazer essa implementação com a linguagem Python da utilização da máquina preditiva que você criou. Beleza? E o R, geralmente, ele nos proporciona, de uma forma mais trivial, o estudo e a criação. Mas a implementação em si, você tem que tirar, digamos assim, do R pra fazer, utilizar uma outra ferramenta. É claro que existem formas pagas de se utilizar o R e fazer essa implementação. Mas aí, é uma forma que já não é muito normal. O próprio R Studio, ele permite a gente fazer algumas coisas do tipo. Só que a comunidade Python, olha só, esses três pacotes aqui, eles são open source. Você pode utilizar ali, é livre pra uso. Você pode utilizar e criar uma aplicação. Inclusive, você pode criar uma aplicação e fazer ali a comercialização dessa aplicação. Agora, utilizando Flask, Jungle, Streamlit. Por quê? Porque são open source. Tá bom? Por isso que a gente utiliza essa parada. Python é o poder por causa disso. Por causa da comunidade colaborativa que a gente tem espalhada no mundo. Tá bom? Além de continuar crescendo. A gente não vê estagnação dessa parada, não. Python tá crescendo desde que eu me entenda aí do mundo da programação. Tá bom? Eduardo, beleza. O que mais que eu faço no passo 4? Se você não constrói uma máquina preditiva, se você não implementa uma máquina preditiva, não faz o depoio dela, você faz visualizações. Você faz dashboards. Então, você se utiliza ali, você faz um trabalho, você precisa apresentar esse trabalho, né? A implementação talvez seja a parte de apresentar esse trabalho. Apresentar a parte do BI, digamos assim. Você tem N ferramentas para fazer dashboard, para fazer gráfico. Então, tá aqui. Plotline, ou Plotly, né? Várias pessoas falam de várias formas, mas é o Plotline, o Ciborne, o Matplotlib, tá bom? Então, você viu lá atrás que tem ferramentas de Power BI e tal, 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 que você também consegue fazer a implementação da visualização gráfica, digamos assim, tá bom? Esse é o passo 4. Então, o cientista de dados foi lá. Ele entendeu da programação Python, entendeu de estatística, construiu máquinas preditivas, conhece a ferramenta que constrói máquinas preditivas, aprendeu os algoritmos ou os frameworks que são ideais para fazer cada um dos trabalhos, e agora ele implementou a máquina preditiva. Eduardo, que massa! E agora, Eduardo, qual é o último passo? Cara, o último passo é, você conheceu esse mundão. E você precisa responder essa pergunta. Qual é a sua Roma? O que é a Roma, Eduardo? Por que Roma? O que é a Roma? Cara, um dia eu li um livro, e que falava assim, que tudo era, tudo chegava a Roma. Era uma coisa assim. E aí eu usei esse mnemônico, né? Qual é a Roma, né? Qual é o lugar onde tudo vai acabar chegando, né? Digamos assim. Onde você quer chegar? Então pensa assim, quando falasse, qual é a sua Roma? É mais fácil do que, onde você quer chegar? Qual é a sua Roma? Você quer trabalhar um dia com visão computacional? Você quer trabalhar com processamento de linguagem natural? Pensa aí. Você quer ser um cientista de dados que saiba construir máquinas preditivas? Então, cara, você tem que ter as habilidades que são necessárias. Então, o passo 5 é, cara, reflita qual é a sua necessidade, onde você quer chegar, e aí, cara, seja curioso. Pega lá as soft skills que eu falei antes. Cara, pega o projeto. Você tem 56 projetos só na aula, lá na playlist Ciência dos Dados na Prática. Ainda tem lá dicas e truques de Ciência de Dados. Tem vários projetos. Vai lá. Refaz. Faz de novo. Faz do seu jeito. Troca ali as pecinhas, sabe? Seja curioso, cara. E aí, você vai ver que com o passar do tempo, você vai criando ali a habilidade que nem eu criei ali de pai, de acordar de madrugada. Mesmo sem precisar de ter um chorinho. Por quê? Porque, cara, acostumei a levantar, vou lá, olha pra ver se o Marcos tá com o pé do lado de fora, se tá com frio, né? O Luca, dá uma olhadinha aqui e tal. E agora o Novo. Cara, quando você faz, refaz, você acaba fazendo disso um hábito. Então, esse é o grande segredo. Você vai gastar muito menos energia se você se habituar a fazer essa parada. Todo dia faz um pouquinho. Começou, não para mais. Hashtag começou, não para mais aí. Já usa aí a hashtag começou, não para mais. Já chega, faz, refaz, cara. Você tem N projetos. E eu compartilho todos aqui no canal no Telegram. Se você entrar aqui, eu vou mostrar aqui só pra você que tá chegando agora, que não conhece ainda. Eu tenho aqui, ó, canal de scripts no Telegram. Se você vir aqui no canal de scripts no Telegram, vou abrir o Telegram desktop. Vou pegar aqui o... aqui, beleza. Se você clicar aqui, ó, no centro, você vai ver que tem 127 arquivos, ó. Tá vendo aqui? 127 arquivos. O que que tem nesses arquivos aqui? Cara, tem script e tem banco de dados. Tem script e tem banco de dados. Às vezes eu zipo os dois. Mas, cara, você tem uma infinidade de projetos pra você meter a mão na massa a partir de agora. Tá tudo aí pra você. Tá bom? Inclusive, tem a aula que eu fiz e eu jogo o script lá. Se você não consegue refazer o script sozinho, você faz o script junto comigo na aula, cara. Depois você faz sozinho. É assim que a gente aprende. É o que eu apelidei com meus alunos, né? De baby steps. É isso mesmo. É que nem um bebezinho, né? Bebezinho, ele levanta, dá um passinho, o outro cai. Depois ele levanta de novo. Aprende que ele pode escorar com a mão pra não cair. Escora do outro lado. E vai caminhando. Não é assim que funciona? Tudo bem? E, cara, mantenha a sua organização. Crie aí o seu portfólio, cara. Crie o seu portfólio de projeto. Quanto mais projeto você conseguir resolver, na hora que você tiver cara a cara aí com uma oportunidade, seja no emprego, seja de criar um projeto onde você vai fazer a venda desse projeto, por que não, né? Você já tem ali o seu portfólio. E lembra-se que o seu portfólio é pra ser consultado. Você não vai decorar tudo não, brother. Por quê? Porque, cara, a gente tem 80 mil pensamentos por dia. Eu sempre falo isso. Tem 80 mil pensamentos por dia. A gente já esqueceu da maioria das coisas que a gente pensou de manhã. Então, o fato é que se você tiver um repositório, que a gente carinhosamente chama de portfólio, onde você tem ali todas as suas soluções, você sabe que você já resolveu isso um dia. Então, onde você vai buscar? Nesse lugar. Crie o seu portfólio. A gente tem vários lugares pra isso. Hoje em dia, a gente tem o GitHub, que é aberto. Inclusive, tem vários projetos lindíssimos, gratuitos lá dentro, compartilhados pra você utilizar. Você pode fazer que nem eu. Crie um site, brother. Crie um site aí pra você compartilhar o que você sabe. Beleza? Rede social. Também é a mesma coisa, galera. Eu, quando eu comecei, eu falava assim, meu Deus do céu, onde eu vou compartilhar o que eu sei, Eduardo? Tem um bocado de gente que sabe mais que eu. É, cara, mas tem um bocado de gente que sabe menos que você. E que também precisa ali aprender. E aí, muitas vezes, ela vai preferir ouvir você do que ouvir o Eduardo aqui. Ah, o Eduardo nem fala com tanta eloquência. O Eduardo fala muito as paradas. É, come o plural. Fala sério. Eu não gosto dele, não. E aí, talvez ele goste da forma como você conversa. Você entendeu? Então, a gente precisa de ajuda. É ou não é? A gente não tá se ajudando aqui? Eu preciso sempre falar mais pra que eu possa ter uma tranquilidade maior pra atingir mais pessoas. Você tá aqui porque você quer aprender esse conteúdo aqui de ciência de dados. Do mesmo jeito, tem um outro colega que tá lá e que vai aprender contigo também. Por que não pensar assim? Né? Então, beleza. Fechamos aqui a live de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse GPS. Eu vou deixar esse script bonitinho aqui pra que você não se perca. Pra que você, quando chegar lá na sua trajetória, quando você pensar na Roma que você quer atingir e onde você quer chegar com ciência de dados, você saber que tem cinco passos pra você seguir aqui e não se perder pelo caminho. Tá bom? Tranquilo? Cara, eu quero agora responder perguntas. Eu vou dar uma olhada no chat agora porque eu quero responder perguntas. Eu quero dar uma olhadinha aqui pra ver se tem perguntas que eu ainda não respondi. E aí, eu quero responder vocês. Então, galera, comente qualquer coisa aqui pra que eu possa responder você. Afinal de contas, eu tô aqui pra isso. Eu quero engajamento, galera. Vamos lá. Engaja comigo aqui. Tô querendo bater um papo fera com vocês aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ah, ô, meu pimpolho tá aqui do lado no PC. Oito anos. É isso aí, mano. Cara, eu tava ouvindo o Luca chorando ali. Eu falei, caraca, velho. O Luca vai chegar aqui metendo o pé na porta aqui. E vai entrar na live aqui. Sabia que teve uma parada dessa? Uma outra live dessa aí, o Luca chegou aqui, moleque. Não teve jeito, não. Eu tive que pedir socorro pra mãe aqui porque tava no meio da live assim com vocês. E falei assim, nossa, pedi desculpa pra galera aí. Mas acontece, cara. A gente é pai. A gente tá sujeito a essa parada, né? O home office, então, né? A gente tem que tá tranquilo, né? Beleza? Tranquilo, que massa, cara. Vamos lá. Rodolfo Viegas. E agora com a figura do engenheiro de machine learning, a coisa tá ficando mais estranha pra seguir um caminho bem definido. Na verdade, na verdade, Rodolfo, é exatamente a especialização, cara. Não se apega à nomenclatura, não, vai. Sério. A especialização faz com que a galera comece a criar um bocado de nome. Eu vou te dar o exemplo. Por exemplo, ó, há uma necessidade muito grande de pessoas que têm ali um foco na estruturação. Saber onde que cada caixinha ali dos algoritmos vão conversar com os dados na hora que você tá trabalhando ali com muitos dados. Ah, quem que é que vai fazer essa parada aqui? Ah, o engenheiro de machine learning. Aí é tudo nomenclatura, brother. Tudo nomenclatura. Eu falo pra vocês sempre, né? Na maioria das aulas aqui. Por isso que os alunos falam, galera, ó, vou explicar uma parada pra vocês aqui. Vou dar um exemplo, né? Target. Então, a gente vai falar de aprendizagem supervisionada. Tá vendo essa paradinha aqui? É o campo que a gente vai utilizar pra prever. É o campo que também pode ser chamado de target, que pode ser chamado de label, que pode ser chamado de... Meu Deus do céu, é nome demais pra mesma coisa. Então, cara, não se apegue muito a nome, não, tá? Assim, ciência de dados, pra mim, já dói falar assim, ciência de dados, porque muitas vezes a gente tá sendo muito genérico, né? Assim, ainda, né? Utilizando ciência de dados. Às vezes, sei lá, mas não tem outro nome, assim. E a galera inventa tanto nome que você fala, ah, cara, não se apegue ao nome, não. Se aprenda mais, se apegue mais com o conhecimento que você tá tendo. Então, por quê? Porque é no bate-papo ali de uma entrevista, de um projeto, é que a gente vai saber se o que a gente sabe é o suficiente pra tocar aquele projeto. Então, se a galera tá precisando de... Aí, vou te dar um exemplo, né? A galera tá precisando de alguém pra estruturar ali os dados ali, configurar o Hadoop, o HDFS, fazer ali as paradas no MapReduce. Aí, ah, não, pô, tem que ter um nome pra esse negócio aí, porque a gente tá mais lá embaixo, né? Então, é tipo a engenharia de dados. Aí, virou engenheiro de dados, entendeu? Então, não se apegue ao nome, não. O cientista de dados poderia muito bem estar fazendo isso também, se ele detiver os conhecimentos ali em Hadoop. Você entendeu? Então, assim, não se apegue à nomenclatura, não. Se apegue mais ao conteúdo. Tá bom, Roberto? Tá bom, Rodolfo? De boa? Beleza? Roberto Carlos, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Tamo junto. Rodolfo Rodrigues, Eduardo, boa tarde. Você conhece essas plataformas tipo Code Academy ou Datacamp? Acho que tem a Lura, que é brasileira. Você recomenda alguma? Cara, eu... O que que eu posso dizer? Eu nunca fiz nenhum curso na Lura. Eu já vi muita Lura, porque a Lura é muito grande, né? Mas eu não posso dizer se eu recomendo ou não recomendo, porque eu nunca fiz. Beleza? Datacamp, cara, Datacamp também nunca fiz. Code Academy eu já vi. Já vi, já usei bastante. Assim, lá atrás, no início, assim, quando eu tava precisando compreender o Python, eu usei o Code Academy. Só que eu não usei a versão paga. Então, também não sei te dizer. Beleza? Desculpa aí, velho. Vou ficar devendo. Ou desrecomenda, né? Não, não desrecomendo não, porque eu nem conheço, tá bom? Nem conheço. Eu não sei nem dizer. O Code Academy, né? A parte gratuita eu já usei. Então, assim, o que tem gratuito lá é bem legal. Dá pra você utilizar muita coisa, tá bom? Tenho visto algumas vagas pra CDD pedindo também JavaScript. Olha aí que tora, velho. Vai ver mesmo. Os caras vão pedir gente, assim, se você tiver ali conhecimento pra estudar ali aviônica, pra mandar foguete pro espaço e isso for necessário de alguma forma, ainda que seja distante, os caras vão colocar ali nos pedidos, velho. Por quê? Porque o cara vai colocar o máximo de coisa que ele puder. Se vier um que tenha tudo isso, pra ele é lucro, né? Colocar no papel uma coisinha a mais não faz diferença nenhuma. Então, ele vai lá e coloca, tá bom? JavaScript, né? Pois é, cara. Tem mesmo, assim, a gente... Enfim. Mas já é um conhecimento bem avançado, cara. Beleza? Boa, Alex Marçal. Boa tarde, garotão. Boa tarde, Leandro Brito, meu Jedi. Tamo junto, Leandro. David, seja bem-vindo também, cara. Espero que você tenha gostado da aula. Qual o nível da matemática que tem que ter? Cara, a matemática ali, mais pro lado da estatística, né? É o nível básico. Cálculo matemático, a gente quase nos SRL também. Você vai precisar entender um pouco de álgebra linear se você... Quiser mergulhar ali nas matrizes ali pra entender um pouco dos componentes principais em PCA. Mas também, cara, entendendo o que ele tá fazendo é o suficiente, né? Isso é uma coisa que você tem que ter na cabeça também. Entendendo o que tá sendo feito é que é o suficiente. Você não precisa entender ali como é que faz a multiplicação de matriz ali. Por quê? Porque você não vai fazer essa parada de cabeça, velho. Você não vai fazer esse negócio no papel, né? Então, enfim, você só precisa entender que a parada ali tá utilizando ali várias, várias dimensões ali, fazendo fatoração e só, velho. Entendeu? Então, assim, não há essa necessidade hoje em dia, não. Tá bom? Pelo menos nesse conhecimento que eu tô trazendo aqui pra vocês. Alberto, boa tarde. Gabriel, boa tarde. Cristiano, tamo junto. Kim Poleto, boa, garoto. PCA top, né? Pô, que legal, Kim. Massa, esse do PCA ali realmente é muito elogiado mesmo. Clayton Bauru, tamo junto. Igor Nogueira. E o interessante é que Power BI tem evoluído bastante para implementar scripts em Python e conceitos de Machine Learning. É, por quê? É a tendência, garoto. Tudo vai pro Python. E por que ele tá fazendo isso? Porque ele vê que a galera tá querendo o Python dentro do Power BI e a Microsoft não é boba, né? A Microsoft quer exatamente trazer ali pra dentro da ferramenta a funcionalidade que tá em voga, né? Então, ele coloca lá dentro também os pacotinhos de conexão, os engenheiros dele lá que se viram pra colocar o Python lá dentro, né? Mas, enfim, se você já tem o Python, acho que se você aprende o Python em si, acho que não precisa do Power BI, beleza? Mas o Power BI já também ajuda, tá? Pra fazer dashboard ali de uma forma mais... Jeito Microsoft de ser, né? Clickpoint. Eduardo, o que você acha do Kaggle como ferramenta pra testar código de pessoas no início, como eu? Gosto muito de usar o Collab também, mas essas bases do Kaggle facilitam muito. Cara, é excelente. O Kaggle é muito massa. Inclusive, já entra nas competições ali de brincadeira. Só pra você... Inclusive, eu incentivo muito os meus alunos a participarem de competições. Mas eu trago vários outros sites além do Kaggle pra galera fazer e amadurecer o seu conhecimento em Machine Learning. Porque é assim que a gente aprende, né? Fazendo, refazendo. O Kaggle é excelente, tá bom? Boa aqui, tamo junto. Qual seria o caminho pra decidir quando repor as peças de um estoque utilizando Machine Learning? Putz, Elane, eu tenho que fazer um projeto contigo aqui, né? Eu teria que entender exatamente peças de quê, qual é o tipo de indústria que você tá falando. Eu tenho um aluno, cara, que é bem interessante aqui, essa também. Ele tava na última aula aqui, que foi o Dio, né? O Dio Wellington. Ele utilizou ali ciência de dados com Machine Learning pra resolver um problema que era parecido. Só que era assim, ele precisava prever ali o desgaste de uma peça ali num fluxo da indústria ali, sabe? Algo mais ou menos assim. Dio, se você tiver aí, desculpa se eu não expliquei exatamente como é, que eu já nem lembro mais. Mas lá no início, quando ele entrou lá no programa CDP, ele pegou ali o conhecimento e utilizou Machine Learning pra fazer alguma coisa do tipo, tá bom? É assim, não tem muita dificuldade, mas você precisa especificar o requisito bem direitinho pra que você possa construir esse projeto. Eu garanto que, se você continuar a estudar o ciência dos dados aqui comigo, você vai ter muitos insights pra resolver isso aqui com os mais diversos algoritmos de Machine Learning, tá bom? É o que eu posso te responder aqui, tá bom, Elane? Qual seria o caminho pra decidir quando repor as peças? Cara, utilizando Machine Learning. Essa é a resposta, utilizando Machine Learning. Não tem como fazer essa parada de cabeça aqui agora não, tá bom? Pra não pecar e responder besteira pra você. Mas, você olha os casos que a gente fez utilizando previsão com análise supervisionada, né? Pro seu caso aqui, você vai utilizar análise supervisionada. E aí, você consegue, pode utilizar análise supervisionada e aí você consegue resolver esse seu problema, tá bom? Vai precisar de dados também, tá bom? Tem a estruturação de dados, é bem bacana, onde você quer fazer essa previsão, você tem que pensar em tudo isso, tá bom? O que, quais são as principais variáveis que você entende agora aí, né? Imagina que você é a expert do negócio. Quais são as principais variáveis que levam as peças do estoque a acabar mais rápido, né? É a quantidade de clientes num dia, é a quantidade de clientes em feriado, entendeu? Tem que pensar nessa parada bem direitinho, porque se você tiver os dados bem especificados e realmente dados que sejam relevantes, isso aqui você resolve com o pé nas costas, tá bom? Elane, me diga se eu te respondi, tá bom? Me escreve aqui embaixo se eu, de certa forma, te respondi. E se eu não te respondi, eu faço, eu tento melhorar a minha resposta, tá bom? Gabriel, você perdeu um trecho com a senha do arquivo. Ainda não falei a senha, vou falar a senha do arquivo pra vocês. A senha é CDP, cientista de dados na prática, CDP, tudo minúsculo, tá bom? Essa é a senha, só pra vocês que estão aqui até o final, fechou? Então vamos lá. Tem que ser muito fera em matemática, você tem que gostar de matemática, tá bom, mano? Você tem que gostar, fera em matemática já, a gente nem faz mais as contas de cabeça, né? Então, Gabriel Antunes, sou advogado e estou super interessado na ciência de dados e aplicar na solução de problemas de clientes e na prospecção e relacionamento com clientes. Excelente, cara, excelente. Você pode utilizar, inclusive, a ciência de dados pra fazer coisas grandiosíssimas, como fazer um estudo aí de previsão de sentença de juiz, cara, olha que fera, hein? Dá pra você mergulhar aí no processamento de linguagem natural e detonar nisso aqui, Gabriel. Seja muito bem-vindo, esse mundo é apaixonante, tamo junto. Kim Poleto, obrigado por compartilhar o seu conhecimento, sou geólogo, trabalho com geotecnologias numa mult e estou começando a especialização em ciência de dados. Um novo mundo, mas estou muito empolgado. Tamo junto, Kim, tamo junto. Beleza, Robertão, vamos lá. Deu tudo certo, né? Tranquilo, galera? O ditado popular é todos os caminhos leva a Roma, mas não lembro o que ele significa. Parece ser, tipo, fácil de qualquer jeito, vai chegar no mesmo lugar. Ou tem várias maneiras de fazer, né? É, exatamente. Boa, bem lembrado, Maurício. Suas lives sempre top demais. Pô, Cristiano, que massa, velho. Fico muito honrado de ouvir isso. Então, beleza, galera. Que massa, acho que eu respondi tudo. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Só lembrando, a senha é CDP, tudo minúsculo. Já vou deixar esse GPS aqui pra vocês, o passo a passo, tá bom? A gente se encontra amanhã em mais uma live. Amanhã a gente vai falar sobre um obstáculo, galera. Pra que a gente possa aí transpor, pra gente trabalhar cada vez melhor a consciência de dados nas mais diversas instituições que estão precisando de profissionais como vocês, tá bom? Que estão aí empolgados em aprender. Valeu, galera. Opa. Deixa eu só ver o que que a Elane respondeu aqui. Sai da complexidade. Minha dúvida é se devo utilizar regressão ou classificação, né? Ah, classificação. Classificação, né? Você quer exatamente saber quando você deve repor uma peça no estoque, não é? Não é a quantidade de peças, né? Se for a quantidade de peças que você tá no estoque, né? Agora, se você quer saber, por exemplo, cara, eu tenho um limite tal pra que eu faça ali a reposição da peça. Esse limite tal é exatamente o seu alvo, né? E agora, se for a quantidade, aí não. A quantidade é regressão, tá bom? Lembra que eu falei lá no pedacinho da live, né? Se você quer prever um valor, é regressão, tá bom? Se você quer prever uma classe, é quantidade. Se você tá fazendo um agrupamento, é clusterização, tá bom? Beleza? Aí, agora sim, já que você falou, agora fiquei mais confiável ainda em te responder, tá bom? Beleza? Gratidão, Cristiano. CDP, tá bom? De P, de Cientista de Dados na Prática. É o nome do programa, tá bom? Cientista de Dados na Prática. CDP. Fechou? Galera, satisfação, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter vocês comigo aqui mais uma vez. Um forte abraço, galera. Até amanhã, no mesmo bate horário, às 16 horas. Eu já tô ligando essa parada aqui. Simbora, valeu!